Salve, guys! Acabei de ler um desafio aqui no meu Instagram e eu achei legal. O inscrito me desafiou a depositar 100 dólares no CSGO.net, inclusive é isso que eu acabei de confirmar aqui no meu celular. Eu depositar 100 dólares, claro, usando o cupom SALO, 100 dólares vira 140 dólares e dá-lhe um all-in aqui no CSGO.net. É isso que eu vou tentar fazer. O desafio foi depositar e dar all-in logo em seguida. Lembrando, sempre que você for depositar aqui no CSGO.net, deposita usando o cupom SALO que você ganha 40% de bônus, tá? Então vamos ver aqui qual vai ser a skin que a gente vai tentar pegar nesse all-in. Bom, 100 vira 720. Vamos tentar um Profit de mais ou menos umas 5 vezes. 7 vezes 5, 35, correto? Correto, né? Vamos ver exatamente, só pra ter uma ideia. 720 vezes 5. 3.600. Tá, 3.600. Não é 3, porque é 3.600. Vamos lá, aprimoramento, 3.600. Temos aqui a opção Karambit Crimson Web. Tá, essas daqui eu acho que eu não tenho tanto... Opa, M9 Doppler. Já melhora a situação. Minha porcentagem aqui seria 20% pra uma M9 Doppler. Hum, opa, 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 Karambit Crimson Hardened. E ainda existe um mundo dessa skin vindo um gem, velho. E, mano, sempre, 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 antes de você depositar, utiliza o cupom SAULO. SAULO, ó, pra você ganhar os 40% de bônus, pelo amor de Deus. Vamos lá, velho. Uf, 3.600. Ai, meu Deus, será que eu sigo essa calma mesmo do Allwind, velho? 22%, né? Ela vale 440 doll. Ah, vai, foi. Que abalo, guys. Mas é o seguinte, vamos depositar mais 100 e tentar no método mais safe. Porque eu não gosto de brincar com esse Allwind, tá ligado? Vamos lá, vou no método SAULO. Fui no método inscrito, agora vou no método SAULO pra ver se dá bom. Bora, método SAULO naquela lá, hein? Método SAULO pra aprofitar muito no csgo.net, usando o CONSAULO, é claro. Vamos lá, o método SAULO consiste em como? A gente vai brincar aqui, ó, tranquilinho. 2%. Deu ruim? Deu ruim. Vamos lá, a gente ainda tem 10 tentativas, 9 tentativas, velho. Vamos lá, 1.89. Aí, aí, é o método SAULO, caralho. Tô falando, velho, eu tô falando método SAULO, papito. O método SAULO aí, Proveble Fair, no, na bita. Mas veio, mas veio, ó, já vamos pegar ela, ó, solicitar. É o método SAULO pra aprofitar muito, papito, é pouca porcentagem. Não adianta ficar indo com muita porcentagem, não. Qual que é a porcentagem mais tentativa? É o método SAULO pra aprofitar muitão, usando o cupom SAULO, é claro. Mano, vamos tentar aprofitar mais, velho. Vamos abaixar pra 2 mil, porque a gente já tirou, porra, um profite bom. Já tiramos um profite bom. Agora eu vou tentar pegar alguma coisinha, tipo essa desertigo aqui, tá ligado? Com 2% também, ó. Como quem não quer nada, ó. Nossa senhora, achei que ia, velho. Eu achei que ia. Ó, essa Icarus. Essa Icarus é da hora pra caramba. Não, e ela vale quase 300 dólares na Steam, viu? Se vi, essa ia ser top. Vamos lá, 1.7. Ai, por pouco. Ai, meu Deus do céu. Mas, tá ligado? É aquela estratégia pra, tipo, dar bom uma vez, já compensou tudo e muito mais, tá ligado? Tá ligado? Não precisa dar bom a segunda vez. Não precisa. E, mano, agora a gente chegou naquela fase, tá ligado? Que a gente mete o louco e dá o win de 3%. Ai, meu Deus, achei que ia dar bom. Mas, tá bom, velho. A gente tirou 400. A gente depositou 200, porque os primeiros 100, a gente meteu o louco pra caralho, né? Os primeiros 100, a gente meteu o louco pra caralho no all-in. Mas, dava pra ter feito ele com muito menos do que 200 dólares. Agora, é só esperar essa carambite chegar e torcer pra ela vir em blue jam. Chegou a faquinha. Ai, meu Deus do céu. Battle Scarred. Battle Scarred. Tá, vamos aceitar e vamos ver lá dentro do jogo como é que tá essa faquinha. Na verdade, antes, guys, eu vou mostrar a Butterfly Lottie que a gente pegou em um dos últimos vídeos aqui do canal. E eu não mostrei dentro do jogo. Então, eu vou mostrar a Butterfly Lottie e depois a gente vê a carambite. Pode ser? Sendo bem sincero, nem eu vi essa Butterfly Lottie ainda. Hum, no. Que perfeito essa faquinha, irmão. No. E agora a carambite. Ah, não foi boa, mas ela vale os 2.600 e poucos reais. Que em dólar. Que em dólar, velho, vale 492 dólares. E o site aqui falou que era 430. É quase 500 dólares. A gente depositou 100. Entre atos, né? A gente depositou 200. Só que um foi pra meter o louco no método do inscrito. No meu método, meu bom com 100 dólares. Chama. Então é isso, meus lindos. Se você gostou, arrebenta aqui o like, se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês. E fui! Então, hoje eu tô bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.